Bom dia pessoal, aqui é o pós um plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, nós estamos com mais uma super dica para vocês. Como vocês estão vendo aí gente, 4 estaquias da pitomba gigante. Todas enraizadas, como vocês estão vendo, o procedimento é bem simples gente, nós estamos efetuando aí esse projeto aí da estaquia da pitomba. Muitas pessoas pediu e nós estamos trazendo aí hoje a estaquia. Gente, nós estamos na nossa sede estaquia, tem alguns amigos que estão falando, pós um, muda o assunto. Fala sobre outras coisas gente, para a gente saber o que vocês querem fica difícil. Vocês não comentam o vídeo, vocês não curtem, só os que comentam e os que curtem é o que gosta de mim mesmo, as pessoas que gostam. Então, não tem como a gente saber o que vocês querem né gente. Então, eu digo aí que vocês comentem o vídeo, para nós estarmos sabendo aí. Quer um vídeo disso, pede aí pô, que a gente faz, a gente está aqui para ajudar, para ensinar, para querer fazer um canal melhor. E essa é a nossa série de estaquia, para as pessoas que estão aí se perguntando, que a gente só está com esse assunto. E esse assunto está para acabar agora não, viu gente. Nós temos muita estaquia ainda para mostrar a vocês, e nós não vamos parar, enquanto não tivermos mostrado todas. O procedimento é esse aí, estão todas enraizadas. Como vocês estão vendo, ainda está melado de terra aqui, de areia, que nós melamos. Como vocês estiverem vendo os brotos, nós tiramos de manhã da areia, gente. Entendendo? Foi tirado de manhã, embaixo estava uma parte de areia, e em cima uma terra mais preta. Entendendo? Como vocês estão vendo os brotos, em cima aqui, vocês podem ver aqui, estão todos germinados. Vocês veem que dá certo sim, vocês fazendo desse procedimento que nós vamos estar ensinando a vocês, você vai ter resultado e vai ter uma muda sim, na sua casa, sem nenhum problema. Vocês podem ver aqui, o rebroto. Todas enraizadas, essas mudas não são velhas, tem aproximadamente dois meses, cada uma. Foi feita através do procedimento da estaquia, procedimento bem mais rápido, fácil, simples, que todo mundo pode fazer. Nós estamos tentando aqui, tem vez que nós lavamos as raízes, para mostrar a vocês, tem vez que nós mostramos do jeito que a gente arranca, como vocês estão vendo aqui. O rebroto todo germinado, nós estamos fazendo estaquia aí, que é uma maravilha, da pitomba. A pitomba não é alongã, gente, a pitomba não é alongã, é alongã outro tipo de fruta, porém é da mesma família, bastante parecido, também muito saboroso e suculento, mas não é. E qual é o procedimento que nós podemos dar, para nós fazermos aí, essa muda aí de pitomba? O procedimento é aquele mesmo, gente, que nós estamos aqui utilizando. Nós vamos utilizar o hormônio ácido indobutílico, é um hormônio aí bastante utilizado. Em alguns cantos é bastante difícil de conseguir, aqui na minha cidade é fácil. E o procedimento é bem simples, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o saco, gente, aqui ó, vamos abrir o saco, você vai pegar a sua estaca, como vocês estão vendo, quanto mais, gente, a estaca tiver lenhosa, melhor para pegar, eu digo para vocês pegarem uma estaca lenhosa melhor, herbácea também, nós temos sucesso. Você vai enfiar aqui, ó, no seu hormônio enraizador e vai deixar aí durante 3 minutos. Você vai deixar aí durante 3 minutos, gente, não pode passar 3 minutos, porque senão a sua estaca pode acontecer de tanto hormônio que ela vai obter. Então você deixa aí durante 3 minutos, depois de 3 minutos você vai retirar. Mas, poxa, eu tenho várias estacas e queria enraizar, eu tenho que fazer esse procedimento tudinho, hein? Não, gente, você vai pegar uma colher daquela pequena de açúcar, vai botar uma colher rasa daquela e meio copo de água, vai mexer e vai botar suas estacas dentro. Você vai ter esse procedimento, você vai deixar durante meia hora no líquido feito, porque o líquido não é você estar botando direto, entendeu, gente? Então você vai deixar meia hora. Em seguida, depois que tiver passado, você vai vir para esse outro procedimento, que você vai ter que ter um copo, surgindo um copo descartável com areia fina, com areia da chuva. E vocês pegam e podem estar utilizando aí. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aquele pau que a gente melou no hormônio, gente, aquele tronco, e vamos enfiar na areia. Vamos enfiar. Vamos deixar na sombra aí todo o período de um tempo. Nós não podemos deixar no sol, porque não pode, gente. No sol vai ser mais rápido de hidratar seu galho. Esse galho tem que permanecer hidratado. E assim, sucessivamente, ele vai botar os brutos e depois as raízes, gente. Primeiro vem os brutos, para depois vir as raízes. Gente, quando você for fazer isso, você já faz no local definitivo. Por exemplo, aqui é um exemplo. Isso tem esse negócio de alumínio. Eu não faço nada para ficar aqui. Isso aqui é só um exemplo. Você vai pegar um copo descartável e você vai fazer esse exemplo. Quando sua estaca estiver viva, estiver com raízes, você só vai precisar quebrar o copo. E você já vai ter um torrão excelente para você estar aprontando sua frutífera. Aqui é só um exemplo. Você vai ter todas essas mudas aqui. Poison. Qual é a diferença, Poison, de você aprontar uma frutífera pela estaca do que pela semente? Gente, você aprontando uma frutífera pela semente, dependendo da frutífera que você vai estar aprontando, você vai esperar até de 5 até 20 anos de idade. Se for tipo jabuticabeira, a família da lixia, essas frutíferas demoram muito para produzir. Então, você fazendo esse procedimento através da estaca que nós estamos ensinando a você aqui, você vai obter esse prazo durante até 1 ano, 2 anos, dependendo da estaca. Se você germinar uma estaca lenhosa, conseguir obter raízes tudinho, até com 1 ano você já está colhendo frutos, ela já está botando, nem que seja 1, 2, 3, mas já está botando. Por quê? Porque é um crone. Você está produzindo um crone de uma frutífera adulta, sucessivamente ela também botará seus frutos. Quando sua mãe, a árvore adulto dela, onde você retirou aquela galha, produzir seus frutos também. Então, a dica de hoje foi muito simples, foi muito fácil. Todo mundo pode estar fazendo isso aí em sua casa aí. Muitos estão aí querendo comprar as frutíferas aí, a gente aí, nossas mudas. Essas mudas aqui, gente, sucessivamente a gente sempre está doando, nunca fica nenhuma com nós. E vale muito pena aí você fazer isso aí, você obter isso aí no período de 1 mês, 2 meses, gente. Vale a pena aí, muito melhor do que você pegar semente e jogar lá, e vai demorar muito, bastante. Então, vale muito a pena aí vocês estão fazendo aí esse procedimento aí. Nós vamos ficando por aqui hoje, gente. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo programa, com sempre mais uma programação para vocês. Curta aí o vídeo aí, gente. Compartilha aí. Deixa o comentário aí de vocês aí no vídeo aí, se vocês estão querendo o vídeo. Faz vídeo sobre adubo, pode. Faz vídeo sobre porcelanato. Deixa o teu comentário aí. Vira amigo da gente aqui. Que nós estamos sempre tentando agradar o melhor e trazer um bom conteúdo para vocês aí. E o vídeo de hoje foi esse aí. O vídeo foi sobre a Pitomba. Para aquelas pessoas que ainda pensam que é a Longan, não é a Longan. É muito parecida, mas não é. Então é isso aí, gente. O vídeo que vocês viram foi esse. Estão todos enraizados. Nós não temos mais o que mostrar. Outros amigos aí nossos aí no canal aí que estão doidos, né? Posam, quero uma muda, isso, aquilo, outro. Me ajuda. Gente, faça que vai dar certo. Vocês vão ter um êxito. E eu vou estar sempre aqui para tentar ajudar vocês. E aqueles amigos aí que quiserem uma ajuda melhor aí. Pode falar no comentário aí. Deixar sua opinião. Como limpar seu meu WhatsApp. E a gente conversa melhor. E assim eu posso ajudar vocês. Eu vou ficando por aqui, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau.